A gente manda a gravação mais tarde, tá? Então, quem chegou na hora, meus parabéns, viu? Vocês estão dando um passo bacana rumo à liberdade financeira de vocês. Eu tenho certeza disso, tá? Só depende de vocês. Isso aqui não é clichê. Vocês vão entender o quanto esse negócio que vocês vão conhecer hoje está no tempo certo, está no, sabe? Enfim, vocês mesmos vão ter essa conclusão no final da apresentação. Então, muito prazer. Eu me chamo Jimmy. Moro aqui no sul do Brasil, na cidade de Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina. E essa é a empresa que eu vou falar para vocês. Uma empresa sediada em Minas Gerais, em Uberlândia, Minas Gerais. E, a partir de agora, eu vou pedir, antes de mais nada, que vocês me ajudem caçando aí as reações. Ali embaixo, no aplicativo de vocês, tem uma carinha feliz. Não sei como é que fica no aplicativo, mas no computador fica uma carinha feliz, um sorrisinho. Ali, você consegue mandar coração, consegue mandar festinha, consegue mandar palma, risada. Você consegue mandar, ih, não gostei. Consegue mandar o bonequinho pensativo. Aí, pronto. Aí, gente, eu vou, de vez em quando, interagir com vocês. Pedir, principalmente, o para cima e o para baixo. Mas, principalmente, o para cima, para a gente participar aqui. Feito? Então, pronto. Posso começar? O que vocês acham? Posso começar? Agora é hora de testar o botãozinho. Para cima. Feito. E também, quem puder deixar a câmera... ...de vocês. Ver o feedback de vocês aí. Feito? Deixa eu... O Moisés já está como organizador, né? Moisés, está aqui? Porque a Joelma chegou junto com o Moisés. Está por aí? A Joelma está prestando atenção. Imagina, Jo, se a Sim já recebe uma chamada meio chata dos da online. Imagina. Deixa eu colocar aqui a Nádia também como organizadora. Para o pessoal que for chegando. Para o pessoal que for chegando, vocês me ajudarem a aceitar. Tá bom? Então, iGreen é um aplicativo. Assim como é Uber e como é o iFood. iFood e Uber. E o iFood, inclusive, né? O iFood já foi inspirado no iPhone. Ah, não muda nada. Você cria, tudo se copia. E a iGreen foi inspirada no quê? Nos dois. Temos aqui a iGreen, que nada mais é do que uma solução de tecnologia. Para levar energia verde, energia limpa. Green, verde. Energia renovável para as pessoas e para as empresas. E você aqui com a gente, através do nosso aplicativo, vai levar energia limpa para as pessoas e para as empresas. De antemão, quero falar para você que nós temos dois produtos que são de âmbito nacional. Estou vendo que o Marcos está aqui também. Eu gostaria de saber quem aqui é do Pernambuco. Levanta a mãozinha ou manda mensagem no chat. ou abre a câmera e faz um ok. Nádia, Pernambuco. Valmir, Pernambuco. Mais alguém? Não? Show. Agora, alguém daqui é de Goiás? Levanta a mãozinha. 5, 4, 3, 2. Não. Goiás, não. Beleza. Mato Grosso. Quem é do Mato Grosso? 5, 4, 3, 2. Jô. Show. Minas Gerais. Alguém de Minas? 5, 4, 3, 2. Não? Beleza. Então, já identifiquei meu público aqui. Ah, tem o Mato Grosso do Sul. Alguém aqui é do Mato Grosso do Sul? Então, os pernambucanos estão dominando o pedaço. Então, Nádia e Valmir, vocês são maioria aqui. O nosso aplicativo a gente consegue levar para as empresas, então, soluções para as empresas e para as pessoas físicas também no estado de Pernambuco. Soluções de energia limpa. E a iGreen, que é a nossa empresa, ela conseguiu uma proeza, tá? O mercado em que nós atuamos é um mercado que a maior empresa do Brasil tem 60 mil clientes e começou a trabalhar em 2018. A nossa empresa começou em dezembro de 2021 e tem 50 mil clientes. Eita, em um ano, nós conseguimos a proeza, repetindo, em um ano, nós conseguimos a proeza de ter 50 mil clientes, enquanto a maior empresa do mesmo segmento no Brasil tem 60 mil. Leny, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O teu nome, para mim, ele é unissex, então eu não sei se você é homem ou mulher, tá? Então, perdão. Eu conheço tanto o homem quanto a mulher, que é Leny. Enfim, seja bem-vindo. E, para isso serve a tal da linguagem neutra, né? Seja bem-vinde. Agora eu vi uma utilidade para isso. Ai, que baboseira, gente. Desculpa. Enfim, a nossa empresa é um arraso do que diz respeito a números, tá? No primeiro ano, a gente conseguiu, então, 80% do resultado da maior empresa do segmento, o que eles conseguiram em 5. Esse é Tiago Alexander, nosso presidente. Essa é Amanda Durante, nossa CEO. Os dois são fundadores da empresa, junto com o Leandro Freire, que era parte de tecnologia, mas os dois estão aqui em destaque na foto. São dois irmãos, né? Bem bacana. E a nossa empresa cresceu muito nesse primeiro ano de vida. Nós conseguimos a contratação do Carlos Evangelista. O Carlos Evangelista, ele é presidente e fundador da Associação Brasileira de Geração Distribuída. Que é o órgão que regulamenta esse nosso setor. A principal associação guarda-chuva desse nosso segmento é a BGD. E a BGD, ela foi fundada e é presidida pelo nosso diretor de expansão. Então, pense numa empresa que está bem na fita. E uma das coisas que o Carlos Evangelista nos trouxe foi o contato da maior empresa de geração de energia renovável do Brasil. Então, você vai conhecer hoje a forma de você conectar clientes à maior empresa de geração de energia limpa do Brasil. Detalhe, você vai conectar os clientes a essa empresa, a maior do Brasil, de graça. Eita! Eita, como que alguma coisa acontece de graça nesse Brasil? De graça? Tá? Fique bem tranquilo, bem tranquilo, que quando a empresa fornecer energia para o seu cliente, vai ser mais barato. E ainda assim ela vai estar ganhando dinheiro. Vocês não fazem ideia de quanto dinheiro a gente dá para as distribuidoras de energia. Por conta desse bendito, desse monopólio. Tudo, gente, que tem monopólio, ou seja, só tem uma empresa que fornece, está superfaturado. É lógico. Onde que surge benefícios para o cliente? Onde tem competição? É só a gente lembrar da época que o telefone, não tinha telefone celular. Vocês lembram quanto que era uma linha telefônica? Não é nem da minha época, tá? Quando eu ainda era criança, que tinha as linhas telefônicas que o pessoal deixava no testamento. Era preço de carro ter uma linha telefônica. Quando começa a competição, melhora para o cliente. Com energia é a mesma coisa. A tendência nos próximos anos é a gente chegar em um ambiente de competição de energia. Por enquanto não tem. Então, as distribuidoras cobram o preço tabelado, o preço que eles querem. Tem muita margem ali. Nós conseguimos através de uma brechinha que a lei 14.300, que foi sancionada no ano passado, nos dá. Essa lei permite que a gente faça consórcios ou cooperativas, cuja participação do cliente é grátis e ele serve como sendo um beneficiário de uma usina fotovoltaica. Então dá para gerar energia nas usinas e jogar na casa do cliente ou na empresa do cliente a custo zero. É isso que você vai fazer através da geração distribuída. E para as grandes empresas a gente consegue fornecer para eles kilowatts mais baratos. Então, nessa nossa jornada de 50 mil clientes no primeiro ano, nós somos a melhor empresa do Brasil em geração distribuída. A melhor, não maior, mas melhor. Em breve, acho que em dois, três meses no máximo, a gente vai ser a maior também. Nós chamamos a atenção da Comerq Energia. Jimmy, nunca ouvi falar da Comerq Energia. Sabe por quê? Que provavelmente você não ouviu falar. E eu também não tinha ouvido. Porque ela não precisa que a gente fale dela. Como assim, Jimmy? Que empresa não precisa que a gente fale dela? Empresas que os fornecedores... Perdão, que ela fornece para a Coca-Cola, para a Ambev, para a JBS, para a Cacau Show, para a Clabin, para a Riachuelo, para a Embraer, para a Danone, para a Merkur, para a Faber-Castell, para a Honda, para a Nissan. Eita! Outras? Outras? Vamos lá. Pfizer, Wegg, Natuzi, Trifil, Eliane, Portobello, Bourbon. O tamanho dos clientes dessa empresa. Ou seja, ela não precisa colocar propaganda no Instagram. Isso aqui já ficou claro, né? Que ela não depende de Instagram para ter cliente. Quando chega nesse nível, os clientes indicam os clientes. Então, qual que é a nossa participação hoje? Nós fizemos um trabalho tão bom, mas tão bom, no ano passado, que nós tínhamos um produto principal para trabalhar. E agora a gente tem dois produtos principais para trabalhar com geração de energia e renda recorrente. O que é renda recorrente? Receber esse mês. Receber mês que vem. Receber daqui três meses. Quatro, cinco, seis, sete. Receber por 48 meses seguidos para empresas grandes e por 300 meses seguidos para residência. Então, lembrando, quem está em Pernambuco aqui, Nádia, Valmir e acho que Leny também. Acho que Leny também. Se não me falha a memória, é uma das pessoas com quem eu conversei no WhatsApp. Estão no estado do Pernambuco. Em Pernambuco, a gente vai conseguir tanto abastecer as empresas grandes quanto as residências. Vocês têm mais possibilidade do que eu. Aqui no Sul, eu só posso trabalhar com as empresas grandes. O César, que está ali, só pode trabalhar com as empresas grandes, por enquanto. Vocês são super, super, super beneficiados. Ainda sobre comércio, tem mais de 20 anos de história levando clientes para o mercado livre de energia. O que é o mercado livre de energia? É um ambiente onde dá para comprar energia no atacado. Existe uma regra para esses clientes poderem comprar energia no atacado. Eles têm que ter um tamanho específico, uma demanda contratada de um tamanho X. Isso aqui é tecnicidade. Mas o importante é você saber que são empresas relativamente grandes que você vai conseguir levar para o mercado livre de energia. Existe uma lacuna aqui que, a partir do ano que vem, mais ou menos 80% das empresas que são, como é que eu posso dizer, elegíveis para o mercado livre em 2024, em 2023 ainda não são. Você sabia? Que de cada cinco empresas, que ano que vem vão estar no mercado livre, quatro hoje não podem estar lá, porque eles não consomem o mínimo necessário. Mas esse ano é o ano da transição. A gente vai conseguir conduzir esses clientes para fechar com a Comércio Energia, para que no contrato deles esteja assinado que no dia 1º de janeiro de 2024 eles passam a receber energia mais barata. E limpa. Quem é que vai levar esses clientes? Eu. Você. Recebendo comissão com isso, todos os meses durante a vigência do contrato do cliente, e ainda, um bem gordinho adiantamento. Porque o cliente vai começar a usufruir disso lá em 2024, mas você já vai começar a receber logo que o cliente feche o contrato com a Comércio, que pode ser amanhã. Amanhã não, porque amanhã é do rio. Pode ser agora, é feriado, né? Pode ser na quinta-feira. Pronto, na quinta-feira. A Comércio tem mais de 15% de participação no mercado livre de energia. A maior do Brasil, a segunda maior tem 8%. Mais de 5 bilhões de reais, e eu adoro o português de Portugal, sempre falo isso. Adoro. Porque em português, lá de Portugal, não existe 1 bilhão. Existem 1 mil milhões. 1 mil milhões não parece que é mais de 1 bilhão? Então, são mais de 5 mil milhões de reais. Só em usinas próprias, gente. Fora aquilo que é arrendado, aquilo que não é de estrutura de posse deles, mas que eles têm no portfólio de energia. Então, essa tela aqui, ela trabalha para nós. Porque quem não quer ser cliente do maior de determinado setor? É um orgulho, né? É um orgulho muito grande. Eu lembro que quando eu comecei a comprar os carros da Volvo, eu chegava na loja, e aí o gerente falava assim para mim. Porque a Volvo e a BMW ficavam literalmente coladas, né? Elas ficam até hoje aqui em Balneville. Uma loja do lado da outra. Aí o gerente falava para mim, Jimmy, nós vendemos 32 XC60 esse mês. E a BMW vendeu... Aí ele falava, né? Tipo, a X3, que era concorrente da XC60, vendeu 3. Cara, eu ficava mal orgulhoso que eu tinha o carro que tinha sido mais vendido. Olha que idiotice, cara. Eu não tenho um centavo da Volvo. Eu não ganho nada. Eu só gasto dinheiro com aquela desgraça lá. E fico feliz. Por quê? Porque está vendendo mais carro que os outros. Esse sentimento acontece com todos nós. É natural. A gente quer ter o melhor. Agora, imagina você levar um cliente pequenininho para consumir a energia da mesma empresa que fornece para o Guatemi. Para a Honda. Para a Renault. Para a Ambev. Para a Brastemp. Para os hotéis Ibs. Vamos lá. Para a Caterpillar. Que aqui são empresas multinacionais. Para Tirol. Cacau Show. Toda Esquire. Comil. Danone. Essa Mercury aqui. Vocês lembram quando falavam que a borracha da Mercury, aquela que é vermelha e azul, falavam que a parte azul apagava a caneta? Como eu rasguei papel achando que era verdade. Enfim, gente. Eu estive na Comerq agora na quinta-feira passada. Da semana passada, no dia 9 de fevereiro. E conheci vice-presidente. Conheci parte da equipe comercial. Muito legal. Que lugar maravilhoso. Que estrutura gigante. Uma empresa que, poxa, só de equipamento lá tinha alguns milhões de reais. Claramente, alguns milhões de reais lá. Assim, gigante. Na frente do shopping JK Iguatemi, lá em São Paulo. No São Paulo, o Corporate Towers. Lindo aquele prédio. Parece o prédio do Homem-Aranha lá em Nova York. Aquele prédio todo espelhado. É igual, gente. É lindo, 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 lindo. E nós temos três produtos para oferecermos para o mercado. E com os clientes pagando por esses produtos, a gente vai receber o quê? Dinheiro. Acho que todo mundo está aqui. Energia limpa é legal, né? Mas ganhar dinheiro é mais legal ainda. Acho que todo mundo está aqui para colocar dinheiro no bolso. Então, o nosso primeiro produto. Conexão livre. A conexão livre é você levar empresas para o mercado livre de energia. Ah, pronto. Então, está no próprio nome. Quais são as empresas que podem ir para o mercado livre? As empresas cuja classificação lá na fatura está escrito grupo A. Dime, onde eu vejo a classificação? Lá no cabeçalho das faturas. Vai estar escrito uma letra e um número. Já jogou batalha naval? A, 3, B. É a mesma coisa. Só que é tão fácil que só tem A e B. Então, vai ser A1, A2, A3, A4. B1, B2, B3. E assim sucessivamente. Então, grupo A, a gente está falando de empresas de média e alta tensão. Aqui eu tenho um exemplo de uma fatura do Mato Grosso, da Energiza. Onde eu vou ver aqui em cima, A4. Então, essa é uma empresa de grupo A. Quando é uma empresa de baixa ou média tensão, a gente vê aqui B, B1, B2, B3 e assim sucessivamente. Essa é uma empresa, aqui pagando 130 mil reais. Inclusive, essa fatura aqui que ele trouxe para mim foi uma licenciada da Joelma. Joelma Carneiro, que está fazendo carinhas ali agora. Também conhecida como Rainha do Kilowatt. Depois vocês vão descobrir o motivo. E a Paola, que trouxe essa fatura aqui. A gente fez uma primeira proposta para esse cliente. Já ao invés de ele pagar 130 mil reais, ele ter, repito, sem pagar nada por isso, 20% de economia garantida. Então, com 20% de economia garantida, esse cliente aqui, a energia dele iria de 130 mil para 104. Imagine você dando para um cliente 26 mil reais de desconto por mês. 26 mil vezes 12, a gente está falando de 312 mil reais de desconto anual. Com 312 mil reais, dá para comprar equipamento, dá para aumentar o quadro de funcionários, dá para desenvolver produto novo. Dá para colocar dívida em dia, dá para pegar crédito e investir em alguma coisa. Esses 312 mil reais investidos em renda fixa, já dá mais uma graninha para a empresa. Ou seja, toda empresa sonha em ter... Ah, um outro detalhe, que eu até não lembro de falar, mas energia é o maior gasto das empresas grandes. Gasta mais com energia do que com mão de obra, sabia? Mais do que com RH? Mais do que com produção, porque eles não consideram produção gasto, eles consideram investimento. Porque uma vez que o produto está pronto, ele está em estoque. Se está em estoque, aquilo é um ativo, ele vai vender. Cedo ou dada, ele vai vender. Energia, não. Energia é todo ano, todo mês, todo dia, é dinheiro que vai pelo ralo. Então, qualquer centavo que uma empresa pode economizar com energia, ela quer. E quando você leva essa empresa para economizar, você vai receber, de cara, um adiantamento, de acordo com o valor da conta desse cliente. Então, lá, esse cliente pode estar em qualquer lugar do Brasil. Qualquer um. E eles têm que ser grupo A. Classificação A. A fatura é acima de R$ 200 mil, você vai receber R$ 7.200 de adiantamento. A fatura de R$ 160 a R$ 200 mil, você recebe R$ 5.600 de adiantamento. De R$ 120 a R$ 160, R$ 4.400. De R$ 80 a R$ 120 mil, R$ 3.200. De R$ 50 a R$ 80, R$ 2.200. De R$ 30 a R$ 50, R$ 1.400. E até R$ 30 mil, você recebe R$ 800 de adiantamento. Quando o cliente, efetivamente, passa a receber o desconto, você passa também a receber uma comissão mensal. De 0,4% todo mês, por 48 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 48. 48 meses seguidos recebendo essa comissão. E detalhe, viu? Detalhe muito importante. Os contratos dos clientes são de 4 anos estrategicamente. Porque quando um cliente vai do mercado cativo para o mercado livre, ele tem que ficar 5 anos lá. Então, um cliente que tem que ficar 5 anos no mercado de energia, mercado livre. E esse cliente, ele faz um contrato com a gente de 4 anos. Agora eu estou vendo a Leny ali, que legal. Boa noite, Leny. Vamos te ver. Agora eu sei quem é. Se eu tenho 60 meses, no mínimo, para um cliente estar nesse mercado. Ela está com a câmera aberta e não sabia. Ah, querida. E a gente leva o cliente por 48 meses. Você concorda comigo que vai faltar um ano de energia para ele? Esse cliente não vai ficar um ano sem luz. O que ele vai fazer? Renovar. Então, quando eu faço um contrato com esse cliente de 4 anos, ele renova. Ele renova por quanto? Por mais 4. Então, 4 anos vira 8. Imagina você receber 8 anos seguidos de comissão sobre empresas de grande porte. Gente, e você vai estar fazendo um enorme favor, dando um enorme benefício para essas empresas. Outra coisa muito forte. A gente está num momento de decisão no mundo. Eu brinquei falando da Volvo. Vou voltar nesse assunto e falar de Volvo de novo. Eu lembro que eu fiquei ansioso pelo lançamento da XC40, porque era um projeto que acompanhava fazia tempo. Eu já tinha a XC60, já tive a XC90 e estava esperando sair o XC40. E aí, quando saiu, me deu uma tristeza. Porque o carro todo é maravilhoso. Mas onde eu estava acostumado com couro, é um material reciclado. Falei, não. Antes de não pegar um carro de quase 300 mil reais e botaram um negócio meio vagabundo aqui na porta. É o cuidado que hoje as empresas estão tendo para poder cuidar do meio ambiente. Então, isso já é uma coisa nova. É um novo padrão. Sabe aqueles carros de antigamente, que a gente via aqueles carros dos anos 60, cheio de madeira? Todo luxuoso. Hoje, não dá até uma invejinha. A gente era feliz e não sabia. Porque hoje em dia, a gente pega esses carros novos aí, tudo numa tranqueira. E os carros eram pomposos. A tendência é cada vez mais isso cair por terra. Até pelo dano que causa. Quem não vai ficar sem isso nunca são os grandes donos das grandes fortunas do mundo. Para eles, nunca vai faltar carro luxuoso. Mas para nós, vai. Então, as empresas que forem nossas clientes vão receber um certificado de consumo de energia renovável. Onde mostra o nome da empresa e a quantidade de óxido de carbono que elas evitaram a emissão. Então, opa, você sabia, agora quem aqui sabia, levanta a mãozinha também. Você sabia que existe linha de crédito especial para empresas que são de energia livre? Que elas são carbono zero? Empresas sustentáveis, ecologicamente corretas? Existe linha de crédito. Cara, você pega empréstimos com juros mais barato. Só porque a tua energia é limpa. Existe uma certificação internacional chamada IREC. Essa certificação aqui virou tipo o clube do bolinha de quem é sustentável. Eu sei que a Volvo só faz negócio com quem é IREC. Nestlé só faz negócio com quem é IREC. Grandes empresas do mundo hoje só fazem negócio com quem é IREC. Se você não for IREC, você não negocia com eles. E quem é que consegue o certificado IREC? A Comerq. A Comerq. Para os nossos clientes. Só a nossa fornecedora aqui, entre 2009 e 2019, plantou mais de 34 milhões de árvores em projeto de reflorestamento, gente. 34 milhões. Esses dias eu fiz um exercício, perguntei quem é que plantou uma árvore no ano passado? Aí a Paulinha levantou a mão. Quem plantou duas? A Paulinha levantou a mão. Eu falei, quem plantou dez? A Paulinha levantou a mão. Aí eu falei, ah, então tá, quem plantou mil? Aí ninguém conseguiu levantar a mão. 34 milhões de árvores em dez anos, gente. Plantado. Tá? Olha o tamanho dessa operação aqui. São quase cinco milhões de toneladas de dióxido de carbono que são evitados nesses dez anos. Esses números aqui já estão desatualizados, tá? Porque eu vi o relatório de sustentabilidade. Tem muita coisa nova aqui. Aqui já passou de 40 milhões, aqui já passou de 6 milhões e aqui já passou de 10 mil certificados emitidos. É muita coisa. Nós, de longe, somos a maior empresa de geração de energia renovável limpa do Brasil. Então você vai conseguir levar para os clientes uma economia de 20 até 40% garantido no mês. Claro, para ter 40% tem que ser empresa muito grande, tá? Mas 20% é relativamente comum. Lembrando que são 20% frente ao preço que o cliente paga na conta dele atual, tá? Porque depois eu vou mostrar para vocês um produto que tem desconto nos kilowatts que nós fornecemos, tá? Então não é um desconto em cima da conta de energia. É um desconto em cima do consumo que o cliente tem com a gente. Esse produto aqui, a conexão livre, é 20% em cima do montante que o cliente paga total. Então o desconto vai ser maior do que 20%, porque ele vai seguir pagando uma fatura lá junto à distribuidora de energia. A Débora tem alergia em nossas apresentações. Ela só espirra nessa hora. E a gente tem, então, às vezes, 40%, 50% de desconto para o cliente na nossa fatura, que quando ele soma com a dele atual da fornecedora, ele vê os 20%. Então é muito, é muito vantajoso para o cliente. Feito, e você vai receber o adiantamento mais 0,4% todos os meses. Aqui, pronto. Segundo produto, conexão placas. Na conexão placas, você se assemelha a um dono de franquia fotovoltaica. Porque um dono de franquia fotovoltaica consegue vender sistemas fotovoltaicos sem ter que fazer a instalação. As franquias geralmente dão essa vantagem, né? Diferente de uma empresa de energia solar, que o mesmo cara que vende é o cara que vai, instala e contrata a equipe, dá manutenção, dá garantia, tem todo um casamento com o cliente, porque são sistemas com pelo menos 25 anos de garantia. Então você vendeu um sistema desse aqui, você está casado com o cliente por um baita de um tempo. Já quando são franquias fotovoltaicas, a gente está falando então de você passar isso para frente, né? Você não fica com essa parte chata, você cuida da parte da venda. Mas geralmente franquias tem royalties envolvidos, tem um valor muito agregado também para você pagar. Hoje, eu falo sério, né? São máfias. Hoje em dia tem máfia vendendo franquia, porque você percebe no final das contas que eles não estão ganhando dinheiro vendendo placa. Eles estão ganhando dinheiro vendendo franquia. Eles estão extorquindo o empreendedor com aquela ideia de que ele vai ter o próprio negócio, faz uma página bonita, faz um vídeo bacana de promoção de venda, cria uns bons testemunhos. E no final das contas, você vai morrer com 20, 30 mil reais, tendo um produto caro para vender, que o mercado não suporta mais preços que são discrepantes. Não, não tem mais bobo no mercado. Se você não tiver um bom preço, você não vende. Se o teu preço for um pouquinho maior do que o teu concorrente, talvez você venda para alguém pela confiança. Mas é muito pouco provável, tá? Hoje em dia, a guerra está no preço. Até porque são produtos, os módulos fotovoltaicos em geral, tem 25 anos de garantia no mínimo. Tem uns que tem 30. Então, como está muito longe de você ver, realmente, se esse módulo vai aguentar 25 anos ou 30, qualquer coisa que oferece, o pessoal aceita. Entra numa guerra de preço, sabe? Quase os fornecedores são os mesmos também, tudo vem da China, não importa o nome. Então, a gente tem aí uma condição super especial, porque os nossos licenciados, eles fazem orçamentos de sistemas fotovoltaicos para vender para a cliente final o módulo, os inversores, e deixar instalado, homologado na casa ou na empresa do cliente. Isso tudo por 4% de comissão. Então, deixa eu até mudar a cor aqui, que está azul no azul. Deixa eu mudar aqui. São 4% de comissão limpo. Porque aqui não tem a pegadinha do Royalty. Por que eu falo do Royalty? Porque tem muita franquia que fala que o cliente tem 10%, e quando vende, 3% é Royalty. Então, não tem 10%, tem 7%. Se eu pego 10% do projeto, 3% tem que pagar para cima, não é 10% que eu ganho. É 7%. Então, aqui é 4% limpinho, tá? Você não precisa fazer instalação, homologação, nada disso. Quem faz é a própria empresa. Com um sistema super simples de você, em 5 passos, você está com um PDF na mão, dentro do próprio aplicativo. Então, 4%, aqui no exemplo de uma venda de 100 mil reais, você recebe 4 mil reais. Então, uma usina fotovoltaica hoje, para mais ou menos uns 300 kilowatts hora, está girando em torno de uns 15 mil reais. Então, estamos falando aí de algumas comissões de 600 reais para cima, tá? Quando a gente pega empresa, já peguei a empresa que o orçamento era de 11 milhões de reais. Dia desses, eu peguei um orçamento que estava dando 10 milhões de reais. Mas, queriam que colocássemos na nota fiscal 18 milhões de reais, porque era rolo de prefeitura e gente querendo ganhar dinheiro com corrupção. E aí, a gente não fez a venda, né? Porque não trabalho com esse tipo de coisa. Mas, é duro, né? Poxa, 10 milhões aqui de reais a 4%, daria 400 mil. É isso? É 400 mil reais de comissão que deixei de receber porque eu não sou corrupto. E a empresa também não. Mas, enfim, vamos lá. Super simples de você conseguir vender os sistemas, tá? Conexão Green. É o nosso último produto. Aqui é o desconto para as residências e para as empresas pequenas em alguns lugares também. Essa energia aqui, a gente tem esse produto disponível em 5 estados. Por isso que eu fiz tanta pergunta. Quem é Pernambuco? Quem é Pernambuco? Então, repassando aqui, quem que é Pernambuco? É o Valmir. É Leni e é a Nádia, né? Pernambuco. Se alguém mais for Pernambuco, fala aí. Mas, acho que é isso. Então, ó. São três pessoas que estão aqui, ó. No estado de Pernambuco, você consegue levar de 5% a 7% de economia para os clientes. Pessoa física, CPF, tá? E a segurança de que eles estão consumindo energia limpa. Isso é muito importante. Isso é muito importante. O Marcos também é Pernambuco? Só para eu verificar aqui. Se for, levanta a mãozinha de novo. Ah, legal. Então, são quatro. Muito bom. Muito bom, Marcos. Legal, legal. Então, tá. Inclusive, se você for meu convidado lá no WhatsApp, depois você me manda uma mensagem, por favor. Ou levanta a mãozinha também. Ah, eu sou o Jimmy. A gente tem aqui, pronto. Obrigado, Marcos. Eu estou fazendo uma campanha para o Pernambuco, pessoal. Por isso que, às vezes, eu nem reconheço o convidado, porque eu estou fazendo uma campanha pelo Facebook, pelo Instagram também. Então, prazer, Marcos. No estado do Pernambuco, é de 5% a 7% de economia. Mas eu vou focar no seguinte, tá? A nossa operação aqui, ela é uma operação muito importante. Não, é importante para o mundo. É porque a gente está financiando energia limpa. Então, você concorda comigo? É que se existisse uma empresa que chegasse para você e dissesse que você vai pagar a mesma coisa, mas a sua energia, a partir de agora, seria 100% limpa, já valeria a pena você se disponibilizar a pagar um segundo boleto só para ter segurança de que você está fazendo a sua parte para despoluir o mundo, para descarbonizar o planeta, eu pagaria. Se não custasse nem um centavo a mais, eu pagaria. Com certeza pagaria. Aqui, a gente está levando de 5% a 7% para os clientes. Então, muita gente foca no desconto. E aí, vira uma guerra burra. Porque a gente tem tanto benefício para o cliente e o colateral para o planeta, que é o uso da energia limpa, que eu já vi gente desprezar 5% de economia e falar, ah, 5% é tão pouco, vai dar 15 reais na minha fatura. Mas mais importante que os 5% é o fato de que a pessoa está usando a energia limpa em casa. É por isso que a gente fornece para o cliente selo de energia limpa, empresa sustentável, casa sustentável, tá? Se a gente se conscientizar de que isso aqui é um movimento que vai acontecer naturalmente, existe... Na China já é assim, tá? As casas não são entregues mais, ou como se fosse no Habits, né? E o registro também no imóvel, no cartório, não é mais feito se a casa não for sustentável. Sabia disso? Se não tiver como certificar que essa casa ela é carbono zero. Isso está se alastrando. Isso vai acontecer mundo afora. Cada vez mais esse tipo de energia, ela vai ser necessária para os clientes. Não é útil, é necessário. Também temos, perdão, Minas Gerais, pessoa física e pessoa jurídica, tá? Pernambuco, por enquanto, pessoa física. Goiás, pessoa física e jurídica. Mato Grosso, física e jurídica. E Mato Grosso do Sul é o contrário de Pernambuco, é só pessoa jurídica, tá? Lembrando para quem é de Pernambuco, pessoa física é quem está com CPF cadastrado lá na distribuidora de energia, lá na Neo Energia. Então tem muitas empresinhas pequenas que o dono está com a energia no nome dele, não no nome da empresa. É o caso de lanchonete, restaurantes pequenos, pequenos distribuidores de bebida. Eu já vi mercadinho, mercadinho com energia de 15, 20 mil reais no CPF do dono, tá? Então o que importa é só que esteja no CPF. Está no CPF, você consegue levar de 5% a 7% de economia para esse cliente com a segurança de que ele está usando energia limpa. Até agora, ficou claro que a gente consegue dar um benefício. Isso é de graça para o cliente, tá? De graça, o cliente não paga nada, não paga um centavo. Ele só te fornece a fatura de energia, documento frente e verso para você colocar no aplicativo e pronto. Faz a assinatura dele e acabou, só esperar. 90 dias em média para o cliente passar a receber essa energia. E dali para frente, é de 5% a 7% e consciência tranquila. Sem pagar nada. Custo zero. O que você recebe quando você conecta um cliente desse? Você vai receber 4% do valor do boleto que o cliente pagar para nós. Como assim, Jimmy? Quando nós trazemos o cliente para a geração distribuída, ou seja, para a conexão green, para esse produto que a gente consegue para esses 5 estados, por enquanto, em breve, para todos os estados do Brasil, tá? Esse é o empenho da empresa. Abrir no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, tá? A gente vai expandir, sim, para todos os estados, mas por enquanto é ali que funciona. Quando o cliente passa a ser nosso cliente, ou seja, ele foi migrado para a energia limpa, ele vai receber a fatura dele, dessa vez pagando apenas a tarifa mínima para a distribuidora. O que ele consumiu excedendo o mínimo, ele vai pagar para nós, tá? Então, acontece um movimento onde ele paga a tarifa mínima, que nesse caso aqui, desse exemplo, é um cliente que ele é um residencial bifásico, por ser bifásico, ele vai pagar 50 kWh, e que tem aqui, ó, energia injetada, 233, ou seja, esse cliente, ele consumiu ao todo 283 kWh, 50, ele foi obrigado a pagar para a distribuidora porque é mínimo, é obrigatório. O que excedeu os 50, ou seja, os 233, a própria distribuidora, carimba aqui, ó, foi injetado, mas não sou eu que vou cobrar. Quem que cobra do cliente? Nós, a iGreen, e o cliente recebe um segundo boleto, esse no WhatsApp, porque a gente não manda papel para casa de ninguém, tá? Sem o desconto da iGreen, mostrando aqui o valor, 220 reais seria se fosse pagar para a CEMIG de Minas Gerais, e com o desconto da iGreen, 193 reais e um centavo, economizando então 31,96 nesse boleto. E detalhe, a parte mais importante, o planeta agradece a sua escolha, todo mês, 100% do dinheiro que seu cliente está pagando, na fatura ele sabe que está indo para uma empresa que vai investir mais e mais em energia renovada. Outra coisa, todos os nossos clientes e os nossos licenciados também, você está aqui para saber como ser um licenciado, pode fazer parte e vai fazer parte gratuitamente do iGreen Club, que é um clube de benefícios que tem mais de 30 mil estabelecimentos cadastrados. Desses 30 mil aqui, alguns deles são icônicos, você conhece, se eu falar assim, ó, Casas Bahia, quem não conhece, cadê? Ponto Frio, agora virou ponto, Magalu, empresas gigantes, tá, extra, algumas farmácias, Droga Raia, Drogazil, Rede Araújo, Rede Pague Menos, farmácia popular, tem medicamentos na Drogazil com 70% de desconto, é um absurdo, tá, medicamento de balcão. Então tem muita gente que é cliente nosso, que na energia ele economiza 20 reais, 30 reais por mês, mas na farmácia, como usa medicamentos de uso recorrente, de farmácia, economiza mais de 100 reais todo mês. Alguém aqui foi na farmácia esse ano para alguma coisa, comprar algum remédio? Sempre que esse ano a gente foi na farmácia, alguma coisa a gente teve desconto, tá. Legal é ver o César com aquela cara de, não, eu sou saudável, eu não vou na farmácia. Agora, o que a gente recebe quando conecta esses clientes? Acho que todo mundo aqui, né, lembrando, a gente veio ganhar dinheiro. A gente vai receber 4% do valor que o cliente pagou na conta de energia. Por quanto tempo, Jimmy? A gente vai, olha, a Joama tá falando que comprou remédio do neném, saiu de 87 por 47, Poxa, quase 50% de desconto, não, mais de 50%, mais de 50% de desconto, maravilhoso. Então, imagina, se o cliente fosse economizar de energia, se fosse 10% para economizar 47, você teria que ter uma fatura de 470, né, então aqui já economizou bem mais. Mas tá vendo aqui, ó, aparece com o desconto da iGreen, total a pagar 193, Esse é o valor que nós recebemos, nós, iGreen, recebemos. Sobre esse valor, você vai receber 4%. Todo mês. 4% todo mês. Cliente teve uma fatura de R$1.000, R$40,00 é seu. Fatura de R$500,00, R$20,00 é seu. Sempre. Sempre. O contrato do cliente é de 300 meses, 25 anos, sem fidelidade, tá? O cliente pode cancelar na hora que ele quiser. Mas pra que um cliente vai querer cancelar a energia limpa, sustentável, custo zero, com um monte de benefício? Eu brinco falando que esse cara que fizer isso, depois você pega R$100,00, dá pra ele que ele vai rasgar. É o mesmo público, né? Então tem aqui. Uma outra coisa que você consegue levar pros clientes, a chance de eles até mesmo zerarem a conta de energia. Existem duas formas de zerar a conta de energia, né? No Brasil. A primeira delas é você gastar uma grana boa aí, comprando teu próprio sistema fotovoltaico, colocando no teu telhado e gerando energia pra você. Tá? E a segunda delas é sendo um cliente da iGreen, indicando outros clientes. São essas as duas formas de você ficar zerado de conta de energia. Porque quando você é um cliente da iGreen, de graça, indica outros clientes, você recebe 2% do valor da fatura do cliente que você indicou. Não é que eu tenho 2% a mais pra mim, eu tenho 5% a 7%, então eu tenho 7%. Aí eu vou ter mais 2%, eu tenho 9%. Não! É o valor de 2% correspondente ao que o seu indicado vai pagar. Então acontece o seguinte, deixa eu mudar a cor aqui pra ficar fácil de enxergar, porque vai ser escuro aqui, ó. O César, por exemplo, ele paga 200 reais de energia pra nós, tá? Já com desconto. Aí o César tem um amigo dele lá que tem uma uma distribuidora de bebida, dessas menores, assim. Paga 3 mil reais de energia. Tá? O que vai acontecer? O César vai indicar esse amigo dele que tem a distribuidora, 3 mil. A empresa vai pagar 4% de comissão, ou seja, vai dar 120 reais. 60 reais vai ficar pra mim, e 60 vai ficar pro César, que é meu cliente. Os meus 60 vêm pra mim pra eu fazer meu saque, pra eu viver disso, porque, né, eu trabalho com isso, é meu salário. A parte do César vai com mais desconto, a partir de agora o César não paga 200, ele paga 160. Saiu 60, né? 140. Eita! Aí o que vai acontecer com o César quando ele fizer isso aqui? Meu Deus, eu indiquei 1. E já baixou esse tanto? Ah, tem aqui, ó, o Julho. E começa, gente. Até zerar a conta. Quando ele zerar a conta, se a gente for fazer um cálculo de quanto que ele teria que colocar de placa pra poder zerar o consumo dele, ele vai ver que ele economizou pelo menos uns 10, 15 mil reais de módulos, tá? Você pode levar isso pros seus clientes aí dos 5 estados do Brasil que essa operação funciona. Se você traz 25 mil reais em faturas pros clientes economizarem e você vai receber 4% por isso, é uma forma de você fazer mais mil reais. Eu sei que hoje em dia o dinheiro tá valendo pouco, né? Parece que mil reais é pouco dinheiro. E é, a gente vai com mil reais no mercado, não faz muita coisa. Mas, tem que entender a lógica desses mil. Porque esses mil é por um trabalho que você vai fazer uma vez. Então, vamos supor que esse mês você trouxe 25 mil reais em fatura. Aqui eu tenho um exemplo, né, de três clientes diferentes. Mas eu quero trazer pra realidade do pessoal que tá no estado de Pernambuco que só pode trabalhar com pessoa física. Então, você vai acumular 25 mil reais em fatura de pessoa física. Ah, acumulou? Esse é um exemplo, tá? Pode ser mil, pode ser 10 mil. É só um exemplo pra arredondar e ficar mil reais no final desse percurso. Quando você fizer esses mil reais, você vai ter cadastrado a fatura desse povo no aplicativo. Esses clientes já assinaram o contrato. E você não vai mais se incomodar com isso. É um trabalho que você faz uma vez. Aí você vai receber mil reais no primeiro mês que eles pagam o boleto. No segundo mês, você vai receber mil reais dos mesmos clientes. Você não teve o que falar com eles. No terceiro mês, você vai receber mais mil. Não, e mais mil se não tiver reajuste, né? Porque aqui, o reajuste que geralmente pra nós era uma tragédia, vira pra nós uma benção. Quanto mais cara a energia pra nós, mais dinheiro a gente ganha. A nossa comissão é calculada em cima da conta de energia com todos os impostos em cima. Então, eu, eu sou, do ponto de vista econômico, eu sou um liberal. Mas eu tô adorando entregar tudo na mão do seu Luiz Inácio pra ele ficar enchendo de imposto de novo. Adorando que o que o ministro Fux lá cancelou o ICMS. Ah, no caso, a isenção de ICMS. Por quê? Porque a minha fatura em casa vai aumentar a 30 reais. Mas a minha comissão vai aumentar a 5 mil. Então, gente, o que que tá acontecendo nessa operação? você vai receber todos os meses, pelos próximos 300 meses, se os clientes não cancelarem. Agora, esse ano, a gente presume, o mercado de energia tá trabalhando com uma ideia de 36% de aumento esse ano na energia. Então, aqueles clientes que em janeiro você conectou e geraram pra você mil reais, em dezembro, esses mesmos clientes tendem a gerar pra você de comissão 1.360. E se você faz esse mesmo trabalho todos os meses, você concorda comigo que você fez 12 mil reais de renda mensal a partir de agora? E aqui na sala eu tenho um exemplo, sim, claro, a Joelma aqui, a Joelma já construiu uma boa de uma renda porque ela foi esperta, a Joelma foi esperta e muito esforçada. Quando ela entendeu esse negócio ela morava no Paraná. No Paraná não tem isso. O que ela fez? Ela pegou o carro e foi pra Minas Gerais. Ela, marido e dois filhos. Pra conectar com a energia. Porque lá tem. Quando ela viu que no Mato Grosso tava mais fácil ainda porque não tinha concorrência nenhum e o quilowatt lá é bem caro, ela pegou o carro, a família e foi pro Mato Grosso. Hoje ela mora no Mato Grosso. Não tô falando pra você que é pra você fazer isso. Eu tô falando pra você que se você tá numa região num daqueles cinco estados você é super privilegiado porque tem gente que queria muito estar no seu lugar. Eu sou um que por várias vezes eu pensei em mudar pra Minas Gerais pra trabalhar com isso. Pela facilidade que tem lá. Então a gente tem aqui uma baita oportunidade e eu tô falando mais ainda pras pessoas que eu sei que estão aqui que são de Pernambuco. Porque aí foi o último lugar que abriu a operação e não tem concorrência. Não existe concorrência no teu estado. Em Minas Gerais tem mais de 30 empresas de energia por assinatura mas aí não tem nada. Então vamos agora repassar aquilo que a gente conversou. Nós temos três produtos na área de energia. A conexão livre a conexão green peraí que a a Débora vai fazer um vídeo aqui. Agora pode começar. Esse aqui vai virar corte pro Instagram. Nós temos então três produtos na área de energia. A conexão livre a conexão green e a conexão placas. se você olhar pra esse quadrante aqui ó do lado esquerdo eu tenho uma indústria que é pra simbolizar os clientes do grupo A. No grupo A geralmente vão ser indústrias, vão ser hospitais, vão ser supermercados, vão ser os consumidores grandes. E a gente vai atender esses clientes com energia do mercado livre. Esses clientes vão gerar pra nós então 0.4% de comissão mais aquele adiantamento gordinho que eu mostrei pra vocês. Do lado direito eu tenho as casinhas aqui ó. são os clientes do grupo B que recebem energia de baixa tensão. Naqueles cinco estados que eu já mencionei antes a conexão green é o produto que atende eles e você vai receber então os 4% de comissão todos os meses durante o contrato deles de 300 meses 25 anos. Claro, enquanto esses clientes eles forem nossos clientes. E repito, o cara que cancela um benefício de graça desse aqui geralmente é alguém que ou mudou de estado não pode levar os créditos juntos ou alguém que preferiu ficar sustentável ou seja, comprou o seu próprio sistema fotovoltaico mas aí quando esse cara quiser comprar o próprio sistema fotovoltaico adivinha quem é que vai vender pra ele? Você. Ou você perde cliente pra você mesmo. E o último público é aquele que eu falei pra vocês, né? Que se entrega 100 reais na mão dele ele rasga e sai falando outro idioma. E o último produto é a conexão placas. Esse conexão placas ele tá tanto pro grupo A quanto pro grupo B. a gente vende placa tanto pra residência empresas pequenas quanto pras empresas grandes também. Tudo isso você vai fazer a partir de um aplicativo isso é o mais legal do seu smartphone de qualquer lugar do Brasil na verdade de qualquer lugar do mundo. Por último a gente tem uma coleção de camisetas que eu não vou dar foco nelas aqui, tá? Mas é uma coleção de camisetas com tecnologia também sustentável são camisetas que custam R$149,90 são feitas 50% com algodão orgânico e 50% é feita com garrafa PET são sete garrafas PET por camiseta e essas garrafas PET elas não saíram de qualquer lugar são sete garrafas PET tiradas dos mares eu vou repetir são sete garrafas PET de projetos de despoluição dos mares tá? Essas camisetas também 10% da venda delas abençoam um projeto chamado Escola da Vida que cuida de crianças em situação de risco tá? é um projeto de uma igreja que cuida dessas crianças aqui que tá localizado em Minas Gerais e tem algumas outras em outras localidades também mas eu não me recordo tá? eu lembro dessa aqui especificamente por conta desse menino que hoje cresceu e é o nosso diretor de placas o Flávio Bernardes que vocês vão receber treinamento deles gratuito toda quinta-feira às 21 horas o Flávio Bernardes é esse rapaz aqui ó então eu tenho sobre essas camisetas também uma comissão César fez uma pergunta já eu leio tá César deixa só eu encaminhar aqui pra mostrar pros clientes quanto que custa uma franquia de energia solar pra você só poder vender placa que é aquilo que o nosso aplicativo então tem três soluções uma delas é vender placa isso aqui só te permite vender placa 20 mil reais e eu escolhi das baratas tá? pra mostrar isso aqui ó é das baratas porque depois eu tenho outras ó franquia de energia solar veja cinco opções e se vale a pena investir Solar Prime Blue Sun ó 32 mil 30 mil 25 mil 50 mil 23 mil esse é o preço normal das franquias aí eu vou perguntar alguém aqui tem uma franquia de energia solar? alguém tem? não? tá alguém aqui investiria essa quantia numa franquia de energia solar? sim? não? não? alguém aqui viu graça viu graça não é graça não de achar engraçado graça no sentido bíblico viu graça em receber comissão sempre que pessoas e empresas pagam a conta de luz de graça ó Marcos Débora Júnior César pronto a Joelma Nádia ó Valmir também bacana 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 ver a interação de quem tava quietinho vocês perceberam que nenhuma dessas empresas aqui possibilita você receber essas comissões é só vender placa tá então se o nosso aplicativo fosse o mesmo preço seria justo seria justo mas não é e agora é a hora que vocês vão agradecer a Deus antes de vocês dormirem vocês vão colocar o joelhinho no chão vocês vão agradecer a Deus pelo que vocês conheceram hoje porque foi o que eu fiz de verdade quando eu conheci esse negócio tá e a Joelma também a Joelma a Joelma todo domingo amanhã vai estar orando por nós aí uma outra franquia solar portal solar 12 vezes de 3.234 reais eu já fiz a conta pra você isso aqui dá 38.800 reais uma outra franquia quanto que custa pra você ser um licenciado da iGreen receber de presente duas camisetas da coleção conscientize são camisetas que elas são tecnológicas essa camiseta branca aqui quando você vai pro sol aparecem essas folhinhas quando você está na sombra você não vê isso deixa eu mostrar pra você porque é lindo isso aqui acontece de verdade nessas camisetas ela tem efeito solar então quando você está na sombra ou na luz artificial a camiseta é assim quando você vai pro sol e só no sol aparece esse efeito essas folhinhas aqui aparecem na camiseta só sob a luz solar então isso aqui é de verdade é lindo tá e você escolhe duas camisetas quando você vem ser um licenciado da iGreen além disso você recebe um crachá parecido com o meu que está aqui na minha frente esse crachá ele tem tecnologia NFC ou seja aquela tecnologia de aproximação onde você chega perto de um telefone celular e o teu cartão de visitas é passado pro smartphone do teu contato imediatamente só por aproximação é muito legal algum material de papelaria para as pessoas que gostam de ver com a mão o acesso ao aplicativo os relatórios tudo em tempo real a gente consegue ver no aplicativo quantos clientes a gente tem se esses clientes já foram aprovados a gente consegue ver até se os clientes estão com a conta paga se o cliente está inadimplente tudo isso a gente consegue ver tá lembrando que o cliente você só recebe quando o cliente paga a conta então saber quando o cliente não paga é muito importante porque às vezes a gente pode lembrar ele não é a nossa função tá quando a gente faz o pagamento da licença uma parte está indo para o call center para uma equipe especializada a fazer esse trabalho mas às vezes é alguém que você conhece você dá aquela lembradinha e aí João e aí tem usado o clube de benefícios da Green Energy que pode ser usado por todos os clientes que recebem energia limpa desde que estejam com a conta paga quanto que custa a nossa licença alguém chuta alguém chuta vou deixar o César chutar porque o César já fez uma pergunta ali quanto você acha que custa César chuta aí no chat bota um número aí quanto que você acha que é para ter tantos benefícios 20 mil mas tu viste que o meu aplicativo faz duas coisas que os outros não fazem aquelas franquias lá não fazem mais alguém chuta aí alguma coisa então tá vou acabar com o mistério vou acabar com o mistério agora é a hora que o Valmir a Leny e e o Marcos vão cair para trás porque isso aqui gente não é uma parcela esse é o valor para você trabalhar por um ano um ano seguido não tem assinatura mensal não tem mensalidade não tem pegadinha não tem asterisco não tem royalties é isso e você pode parcelar no cartão de crédito e isso aqui vai ficar 12 vezes de 177 reais 12 vezes de 177 gente não sei como é que tá o preço por aí tá mas aqui hoje com 177 reais eu saio pra jantar eu deixo metade disso se eu não pedir uma coisinha mais especialzinha se eu pedir uma coisinha mais especial já passa já passa então é a chance de você ter um negócio seu com comissões também eu não sei quais de vocês aqui se interessariam em formar uma equipe eu tenho uma equipe a Joelma faz parte da minha equipe graças a Deus isso por conta do Moisés que tá ali que eu não sei se ele tá ouvindo mas o Moisés ele é o mentor exclusivo da Joelma e quando a Joelma tem os seus kilowatts no sistema eu recebo um pedacinho eu falei do mentor exclusivo Joelma por conta daquele slide lá da franquia porque olha só que engraçado eles aqui eles precificam a franquia deles falam que é 20 mil reais e que um mentor exclusivo aqui ó custaria 5 mil aqui o seu mentor exclusivo é de graça tá não vai pagar nada não ai ai então 12 parcelas de 177 reais no cartão de crédito tá falando aí de sei lá duas pizzas por mês Jimmy tem alguma outra forma que eu não dependo de cartão de crédito pra poder pagar tem uma forma que a empresa acabou de lançar que você paga 997 reais e tem duas parcelas de 500 tá não é a minha preferida por quê? porque nesse modelo aqui você vai receber o teu material de trabalho quando você pagar os primeiros 500 reais ou seja você vai pagar os 997 vão passar 30 dias quando você pagar o seu segundo boleto de 500 ai a empresa manda o material pra você tá por quê? porque ela não tá consultando SPC Serasa nada ela tá fazendo a confiança então você pagou a entrada ela libera o aplicativo pra você trabalhar você faz ali qualquer comissão que entrar inclusive você pode adiantar essas parcelas aqui inclusive abater os juros que vem 30 e 60 você vai pagar os outros 500 mas esse é o último recurso que eu acho mais legal você fazer inclusive pagamento no cartão em 12 vezes porque existe o conceito de dívida boa e dívida ruim essa é uma dívida boa você faz parcelado no cartão de crédito fica levinho pra você e todo mês você vai ter a fatura do cartão pra te lembrar 3 de 12 4 de 12 vamos trabalhar Jimmy você falou de equipe o que eu ganho se eu tiver uma equipe quando você tem um licenciado que vem trabalhar com você esse licenciado ele vai receber a comissão dele nas faturas de 4% na geração distribuída de 4% na venda de placas e de 0.4% na conexão livre lembra? 4% para as faturas de grupo B 4% na venda de placa e 0.4% lá nas empresas grandes você recebe um quarto disso quando você é o responsável por esse licenciado ter trabalhado na empresa é por isso gente que eu tô aqui eu tô aqui porque eu sou bonzinho nem porque eu sou funcionário eu não tenho um centavo de salário eu tô trabalhando no sábado de carnaval 21 horas não é porque eu sou bonzinho ou porque eu sou pago pra eu tenho salário não tenho se eu não fizer nada quer dizer agora se eu não fizer nada eu tenho um eu falo se eu não fizer nada eu não tenho nada eu tenho porque eu tenho cliente se eu não fizer nada eu tenho uns pila bom aí mas comecei do zero tá então você recebe 1% sobre as faturas dos licenciados que você treinou você trouxe pra apresentação aqui então isso aqui é muito bom quando eu encontro pessoas que já tem tino comercial pessoas que tem histórico de ser supervisor de ser gerente comercial e também aquele pessoal que já trabalhou com alguma empresa de marketing de rede ou venda direta então é uma forma inteligentíssima de você ter um produto assim gerando um passivo pra você uma renda passiva pra você todos os meses tá você consegue receber comissões sobre as contas de luz até mesmo de pessoas que você não conhece de empresas que você não conhece agora eu vou ver vou abrir pras pras perguntas vou interromper aqui a nossa gravação não vou deixar gravando vou deixar gravando e agora quem tiver pergunta pra fazer levanta a mãozinha aqui e pode fazer a pergunta tá a minha parte tá feita você já sabe quanto que é a brincadeira tô à disposição pra ajudar vocês tá a fazer os primeiros contatos a tua tarefa lá naquele primeiro produto é só conseguir a fatura do cliente não tem que entender quase nada de energia a princípio tem um curso que eu dou de presente pra todos os nossos licenciados que tem aula sobre todos os temas aqui ou seja você vai ficar preparadíssimo preparadíssima toda terça toda quarta toda quinta tem treinamento às 21 horas pra você ficar escolado em todos os nossos produtos tá treinamentos ao vivo pra você também que pode assistir as lives quando não tem o curso gravado alguma pergunta dos nossos convidados Igor César Leny Marcos ah o César tinha feito uma pergunta antes no chat deixa eu ver aqui Jimmy você já fez alguma projeção pra saber mais ou menos quanto a gente pode receber por mês tendo uma equipe 20k 20k ah 20k é o teu chute do que era a franquia a licença que virou 1.700 e poucos pila ou seja não é 10% do teu chute já fez a projeção fiz cara César eu gosto de número eu até brinco falando que eu tenho um problema porque eu não gosto muito de gente porque gentilmente números não eu tenho uma planilha aqui que eu vou mostrar pra você normalmente eu não mostro tá porque as pessoas não costumam ter cabeça pra isso mas deixa eu ver aqui deixa eu até eu dar um zoom aqui pra mostrar deixa eu fazer aqui um a Joelma tá aqui tá né ô Joel tu tens ideia de quantos kilowatts uma equipe saudável tem colocado no sistema tua equipe saudável do Mato Grosso quantos kilowatts mês eles tem colocado no sistema tu sabe uma média assim dos mais produtivos inclusive se não tiver aí eu vou passar uma vergonha agora porque você pode ter saído mas se tiver aí vamos ver acho que uns 15 mil 15 mil por mês não 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 15 mil por mês aí não 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 vou eu vou fazer ó a Joelma tá dizendo que os licenciados dela colocam 15 mil kilowatts cada um todo mês e eu vou eu vou ser bem 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 eu vou tá vou colocar aqui Jô que cada um de nós vai conseguir mil kilowatts por mês é um bom número porque eu sei que tu consegue muito mais do que isso né mil kilowatts por mês é um número palpável a Joelma consegue muito mais do que isso que eu sei porque eu acompanho o resultado dela né mas mil kilowatts hora por mês é um número aceitável tá valor do kilowatt a depender do valor eu vou colocar mais barato tá eu sei que lá em Pernambuco tá 82 centavos eu coloco aqui 0.82 o valor do kilowatt é mil mil é uma conta lá no Mato Grosso é isso aí tá mas vou deixar então mil kilowatts hora médio é ou uma conta é Pernambuco vai ser 200 vai ser 5 contas de energia pra dar desconto de graça no mês vou fazer mais vou fazer 2 mil 2 mil kilowatts pra então se você conseguir 10 clientes pra dar desconto de graça e consumir energia limpa no mês e você ensinar isso pros outros tá porque tem uma equipe aí já é o trabalho de você não apenas você mesmo fazer mas você também ensinar outras pessoas a fazerem a gente vai aumentar aqui o grupo de licenciados da iGreen e você vai ser remunerado por isso aqui com 4 licenciados onde esses 4 vão fazer a mesma coisa que eu faço ou seja vão ter 4 licenciados cada um com a mesma média de produção ao preço de 82 centavos o kilowatt eu tenho então no final de um ano de trabalho tá Cezan isso aqui é uma projeção baseada em um ano de trabalho eu tenho numa rede com um nível 787 reais e 20 centavos ou seja só dos meus 4 licenciados trabalhando já no meu segundo nível eu já tenho 2.361 de soma ou seja dos meus licenciados do meu primeiro nível ou seja os meus 4 mais os 16 que vem depois tá com os meus 20 licenciados produzindo isso tem 2.361 eu tenho certeza que 2.361 reais por mês de braço cruzado aqui já faria diferença na vida de muita gente né mas depois Cesar no terceiro nível tem 8.600 reais aqui já tem já tem salário de funcionário público tá salário de carreira no nível 4 tem 33 mil reais com 4 pessoas que você treinou e sabe o que é mais importante essas 4 pessoas que você treinou né você só vai passar pra eles o material que já existe não é você que vai ter que ir lá dar aula já tem curso pronto pra isso essa apresentação aqui que tá acontecendo agora todos os dias às 20 horas tem a única coisa que a gente faz é tentar não deixar muita gente entrar na apresentação pra não conseguir pra acabar não conseguindo dar atenção pra todo mundo aqui eu sei que o Marcos tá aqui o Valmir a Leni o Igor inclusive eu não consegui ver no começo acho que chegou depois né mas a gente tem esse cuidado pra concentrar entre 10 e 15 pessoas no máximo pra poder dar essa atenção mas é só trazer pra cá que a gente faz o trabalho e no quinto nível porque a gente recebe em 5 níveis sabe por isso que eu falei tem gente que não tem cabeça pra isso mas no quinto nível a gente tá falando 134 mil reais e eu tô falando de contas de 82 centavos lá no Mato Grosso que é onde a Joelma mora Jô quanto que tá o kilowatt aí tá mais caro né tá mais de um real quer ver uma coisa lembra quando eu falo que o governo vai trabalhar pra nós quando aumentar o preço da conta de luz no Mato Grosso é mais caro que no Pernambuco tá é 1 e 2 eu vou mudar o preço vamos ver quanto que virou aquele 134 mil só com 167 Jô 167 mil reais com essa conta aqui tá só com um kilowatt do Mato Grosso com quatro licenciados trazendo cada um deles dois mil kilowatts mês depois de um aninho de trabalho é muito gostoso gente tá é muito bacana então esses números me permitem que eu seja pessimista pense ah mas sabe quantos licenciados eu tenho eu tenho 85 tá eu sou o que mais tem licenciado na empresa inteira inclusive hoje o presidente me ligou eu tenho 85 se eu for ver se eu for ver o que acontece com essa conta aqui 549 bilhões de reais isso aqui nunca vai acontecer então deixa eu voltar pra minha modéstia aqui vou deixar deixa eu mudar pra 5 5 licenciados 5 qualquer um que trabalha pode ter tá com 5 licenciados aqueles 167 viram meu Deus 478 mil e 500 reais tá lembrando que você tá sob o guarda-chuva de uma empresa hoje a Comerq sendo nossa fornecedora de produtos pro mercado livre e pro mercado de energia de geração distribuída a Comerq é uma empresa que em 2021 ela foi vendida 20% perdão em 2021 50% foi vendido pra um grupo chamado Vibra tá Vibra tá na bolsa de valores tá você pode comprar ações da Vibra é o posto sabe aqueles postos BR aquele grupo BR de energia então é Vibra 50% foi comprado pela Vibra por 3.25 bilhões de reais esse é o tamanho da empresa que tá por trás da Green Energy hoje então se olha aqueles números ali você pode acreditar isso vai acontecer com alguém comigo eu sei que vai agora com você depende de você tá então César eu acho que a tua resposta foi mais do que respondi gostou gostou dos números depois eu passo pra você lá no WhatsApp a planilha pra você brincar à vontade fazer as simulações você vai ver assim na pior das hipóteses com pouquinha gente gente improdutiva poucos kilowatts mês você vai fácil fazer uns 5, 6, 10 mil reais mês passado claro um ano de trabalho porque nos primeiros meses tudo é zero então tudo é pouquinho pouquinho mas o tempo ele potencializa tudo mais alguma pergunta pessoal Igor Leny Marcos Valmir não então vou interromper aqui tem prazo pra ganhar porcentagem ou fica permanente Igor a porcentagem você recebe enquanto você tá ativo né enquanto você tá com a licença paga não sei se você prestou atenção aqui na tela de tal ah eu acho que você acabou saindo e voltou depois deixa eu voltar pra tela da licença aqui ó ó a nossa licença de 1799 reais ela é válida por 12 meses tá a sua renovação eu falei da renovação acho que não né a renovação é mais barata é 999 reais mais IPCA possibilidade de correção pelos índices de inflação tá então enquanto você tiver com a licença paga pelos primeiros 12 meses e depois tendo feito a renovação você tem direito garantido por contrato de receber sobre os seus clientes e não apenas Igor garantido de receber sobre os seus clientes você vai poder deixar a sua conta da iGreen claro imagino que você seja jovem e não esteja pensando nisso mas você consegue deixar no seu testamento cara você deixa no testamento para os seus filhos é vitalício e é hereditário o único papel deles é continuar pagando a licença de manutenção que no contrato vai garantir que vai ser 999 reais por ano não vai aumentar tá quando a gente faz a compra da nossa licença tem um contrato o nosso contrato em termos de renovação e por que isso é importante porque a gente ainda está em 9 mil pessoas na empresa trabalhando eu tenho certeza e já falei com o Thiago sobre isso que é o nosso presidente que a nossa licença vai ficar cada vez mais cara porque aquilo que tem valor vai ficando escasso a empresa hoje não é a mesma empresa que eu comecei entrou um aporte gigantesco só a Comer que colocou na nossa mão 1.3 bilhão de reais para expansão em 2023 a nível Brasil então a empresa já é outra ela sabe que ela está maior então ela vai valorizar o que ela tem eu mostrei franquia de 20 mil uma licença de 1.800 reais às vezes gente de verdade às vezes eu mostro isso aqui para as pessoas e elas desistem porque elas acham que é muito barato elas não dão valor então o que deve acontecer em breve a nossa licença deve aumentar o valor e quando aumentar o valor a renovação também vai ser outro valor certo e por onde faço isso Igor o cadastro dos licenciados é feito por quem fez o convite quem fez o seu convite eu estou perguntando porque eu fiz o convite para um monte de gente hoje pelo WhatsApp mas eu não lembro de todo mundo então às vezes você não é meu convidado Marcos no caso da pessoa que aluga o imóvel quando ela se mudar como fica se está no nome dela quando ela muda ela pode levar os créditos junto para onde ela vai mudar se for dentro da mesma região atendido pela mesma distribuidora então Marcos se for mudar de estado e mudar de distribuidora o que o cliente tem que fazer ele tem que avisar antes de mudar com pelo menos 90 dias de antecedência porque assim ele vai gastar os créditos que ele tem lá junto a nossa empresa e pronto tudo certo agora se ele for mudar para uma região que é a mesma distribuidora que atende ele ainda leva junto o desconto nem precisa fazer nada show perfeito então mais uma vez eu vou pedir para vocês que estão aqui o Valmir Aleni o Igor e o Marcos que chamem quem fez o convite lá no WhatsApp chama lá porque se fui eu que fiz a gente dá continuidade eu tenho o maior cuidado de fazer isso para que não eu não acabe falando com algum convidado de uma outra pessoa porque as vezes a pessoa está aqui e ela nem sabe quem foi convidou ela descobriu um link em algum lugar e eu não quero atravessar ninguém tá feito mais alguma pergunta Marcos me parece ser o mais mais curioso barra interessado Igor Aleni tadinha ela ligou a câmera ligou a câmera agora há pouco tomou um susto quando viu que a câmera estava ligada então é isso Valmir obrigado meu campeão Cesar espero que tenha gostado que a gente consiga começar a nossa parceria enfim tá bora para o Zap Marcos me chama lá então por favor tá se não chamou ainda chama lá tá feito um abraço a todos vocês agora eu vou interromper a gravação Juninho obrigado irmão pessoal